Podiam ser problemas pequenos... Hahahaha! Como eu amo pichar muros! Eu sou tão rebelde por não seguir os demais! Não, não e não, seu vândalo imundo! Pichar muros é tão errado quanto cagar na areia do gato, empanar a merda com ela e dar pro morador de rua comer falando que é um choquito gigante. Não que eu tenha feito isso, pois é muito errado... Meu Deus, o que eu tô fazendo? Renda-se agora ou será punido pelos punhos da justiça! Ui! E a donzela vai fazer o que se eu falar não? Bom, eu nada, mas o mala higiênico vai! Pfff! Hahahaha! Que bosta! Sabe o que não é nada bosta, meu? Um suquinho detox bem geladinho no café da manhã! O quê? Pois é, meu! E depois jogar um sudoku e fazer aquele crossfit! Para! Sério, para, por favor! Você sabe o que tem que parar, meu? Essa indústria de fast food que mata os pobres animaizinhos pra fazer lanche! Nós precisamos falar sobre isso, meu! Para, pelo amor de Deus! Você é muito chato! Eu estou implorando! Pô, meu! Parece que começamos essa misa aí com o pé esquerdo! Topa sair mais tarde? Vai ter um sarau só com as melhores dos Los Hermanos! Vai rolar até hamburguinho vegano, meu! Vem! Vem! Vem!